Boa noite, décimo primeiro vídeo do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Hoje eu quero falar sobre negociação contigo. Numa negociação, existem três desfechos possíveis. Ou uma das partes ganha, ou as duas partes ganham, ou nenhuma das partes ganha. E hoje aconteceu a terceira opção. Eu recebi uma ligação à tarde de um interessado em algo que eu estava vendendo, que eu estou vendendo ainda. E para quem me conhece, sabe que eu tenho um perfil de não ser aquele cara que vai botar um preço super alto para te dizer Olha, te dei um baita desconto, viu como eu sou legal e é só para você, porque eu realmente gostei de você. Não sou assim, eu sou mais honesto, mais objetivo, porque eu não tenho tempo a perder e eu imagino que ninguém mais tem tempo a perder. Aí essa pessoa me liga hoje. Ah, oi William, tudo bom? Eu sou o Falão de Tal. A gente se conhece, realmente a pessoa tinha vindo ver o que eu estou vendendo. E ela falou, olha, poxa, gostei muito, realmente é muito legal, estou interessado, mas eu encontrei esse defeitinho, eu encontrei aquela coisa que tem que mudar e tal, então eu estou disposto a pagar X. Cara, para o começo de conversa era uma proposta indecente, eu já não ia aceitar. Mas além disso, ficou nítido que a pessoa só estava denegrindo o que ela queria comprar, pura e simplesmente para baixar o preço. Não era embasada, até porque tudo que ele falou, eu já tinha dito para ele e falei, olha, o preço está mais baixo por isso, por isso, por isso. Então quando você for negociar, primeiro estuda com quem você está conversando. Pode ser que essa pessoa seja como eu, que não está tentando te enrolar. Então, se você forçar uma barra, a pessoa vai ficar irritada, não vai fechar negócio contigo e os dois lados vão perder. Quando você está preocupado demais em ganhar de alguém, acaba que nenhum dos dois finaliza a negociação com sucesso. Quando você pensa em fechar uma negociação ganha-ganha, aí sim você pensa em alternativa, você pensa em como fazer o bolo crescer ao invés de ficar com a maior fatia do bolo. Isso foi um aprendizado. Se você foi a pessoa que me ligou hoje, eu não vou fazer negócio com você. Eu não te quero como cliente. Se você vai ter oportunidade de negociar comigo, de verdade, estuda o meu perfil e vê que eu não vou tentar te enrolar. Então não tenta me enrolar, que eu vou ficar irritado e não vou fechar negócio contigo. Forte abraço e até amanhã. Forte abraço e até amanhã.